Neste vídeo oferecido pela FNAC vamos analisar o novíssimo Logitech MX-15, o modelo S, e compará-lo com o seu modelo anterior, o Logitech MX-15 normal. Perceber quais são as diferenças, quais são as novidades, e se vale a pena a sua compra, faça então ao outro modelo. Estás preparado para o vídeo? Está no ar o Power On. E vamos começar esta nossa análise pela questão da cor e pela questão do layout. Sim, porque agora o MX-15S foi lançado logo desde o início em português. Portanto, tu agora já vais ter aqui o teclado com o C de cedilha. No anterior, quando ele foi lançado, não existiu logo em português. Surgiu passado um tempo. Agora já temos então o nosso layout disponível. Outra coisa que também muda é que agora tu podes comprá-lo nesta versão branca e metalizada. Coisa que no anterior só podias comprar assim, neste cinzento grafite, digamos assim. Portanto, estas serão as duas cores em que tu terás também o novo disponível. Para além destas duas hipóteses, tu ainda poderás comprar aquilo que se chama de Combo. MX-15S Combo. E atenção que este Combo é um exclusivo FNAC. Em Portugal, tu só poderás comprar o Combo numa loja FNAC ou em FNAC.pt. Neste Combo vem não só o teclado, que nós estamos então aqui a falar neste vídeo, como também vai vir o rato MX-Master 3S e também uma coisa que é o MX-Palmeress. Aquela almofada que tu colocas na parte de baixo do teclado e que vais poder então descansar os teus pulsos nela. Eu diria-te que se vais comprar e não tens nem o MX-Master, nem o MX-15, nem nada, eu diria-te que o Combo é a mesma melhor solução. Se tiveres interesse, eu vou-te deixar os links lá em baixo na descrição. E este episódio de PowerOn também vai ter desconto para ti. 10% de desconto com o código POWERON10. E ele é válido não só para o teclado, como também se tu quiseres comprar o Combo. Passando então agora à análise do teclado, uma das coisas que tu vês é que quando o colocas ao lado do anterior, eles parecem literalmente iguais. Tu olhas e dizes, é o mesmo teclado. E a dúvida é, então, e o que é que mudou? O que é que me fará comprar um modelo S face ao normal? Primeiro, este tem aqui 3 novos atalhos. E 3 atalhos que te vão dar muito jeito. Eles localizam-se aqui na tecla do F5, F6 e F7 e vão dar muito jeito. Quando eu digo jeito, é mesmo muito jeito que eu já estive a testar. E assim que tu te habituas a ter estes atalhos, é muito top. Primeiro, é o silenciar, aqui na tecla do F7. Quando tu pressionas, ele silencia o microfone do teu computador e quando tu pressionas novamente, ele volta-te a ativar. Isto dá muito jeito quando tu estás, por exemplo, em videochamadas, Teams ou assim no teu trabalho. Ao seu lado, no F6, vais ter a tecla de Emojis, que é um atalho para te abrir uma janela onde tu vais selecionar então o emoji que queres utilizar. O F5 é aquela que demoras-te a habituar à sua existência, mas quando começas a utilizar, tu não vais querer outra coisa. Tu, quando pressionas, ele vai ativar o ditado no teu computador. E imagina o que é que é. Tu apertas este botão e começas a ditar o texto e, em vez de escreveres no teclado, não. Estás a ditar e o texto a escrever. E só por estes três pequenos atalhos, se tu não tens nenhum destes teclados, eu já diria que o S vale muito mais a pena que o seu modelo anterior. Se tu tens o anterior, mesmo assim, este ainda tem algumas vantagens extra. Uma delas é aqui o Logitech Bolt, a nova pen. Ela é mais rápida e tem uma ligação mais estável e ela vai permitir que tu ligues não só este teclado, como também o rato, o Logitech MX Master 3S. Se tu não quiseres utilizar a pen para o ligar, também poderás ligar por Bluetooth. E, para além disso, à imagem do seu anterior, ele também tem aquela tecnologia de troca rápida, então, entre computadores. Ele tem aqui estas três teclas e, consoante, então, a tecla que tu pressionas, ele vai ligar, por exemplo, a três diferentes computadores. E poderá, por exemplo, imagina, um liga à tua torre e aqui poderá ser o número 1. Depois, o segundo liga ao teu portátil do teletrabalho. E o terceiro poderá ligar, por exemplo, ao teu tablet. Para tu ativares o Bluetooth, é só tu selecionares o número e manteres pressionado. O Bluetooth fica ativo e, depois, é só tu fazeres a configuração no dispositivo. Algo que este agora também tem de diferente é que a luz da retroiluminação pode ser editada no software. Tu podes selecionar a tua luz, enquanto no anterior, tu só poderias trocar aqui entre os diferentes níveis de intensidade nas teclas. Agora, tu podes fazer isso tudo a partir do software. Também no software vais ter muitas funcionalidades. Tu poderes trocar teclas, tu poderes criar macros, poderes criar teclas personalizadas que te vão dar aqui várias tarefas. Isso tudo, o software da Logitech é muito bom, tanto para o rato, como para o teclado e vai-te abrir um mundo de hipóteses. A grande vantagem de tu poderes personalizar aqui a parte de retroiluminação é que isto também vai, então, mexer aqui com tudo o que é autonomias. Porque uma das coisas que drena muito a autonomia do teu teclado é a luz e aqui não é exceção. Portanto, dependendo da luz que tu tens, a autonomia dele vai variar entre 10 dias e 5 meses. Também te dizer que poderás utilizá-lo ligado pelo cabo USB tipo C e ele está a carregar ao mesmo tempo que tu o estás a utilizar. Este modelo novo também continua a trazer aquele sensor de proximidade que, assim que tu aproximas as mãos, ele liga. Assim que tu afastas, passado um bocado ele entra, então, em modo suspensão. E claro que estas são as novidades que ele te traz porque todas as vantagens que o anterior tinha, ele também tem. Falo, por exemplo, dos atalhos na parte superior, tudo o que é controles de multimédia. Continuas com tudo aqui. O próprio teclado, estas teclas côncavas e de perfil baixo que ele tem. O digitar nele é muito bom. A tecla côncava é perfeita para tu saberes em tecla que estás sem necessidade de estar a olhar. E isto tudo junto faz-me dizer que este é o melhor teclado do mercado. O anterior já era, era o meu teclado ali do setup. Era um teclado que ganhou muito por esta questão de ter os 3 botões. Que, como eu te disse, é perfeito para tu ligares à torre, como todo outro teletrabalho, tablet. Esta troca é muito rápida, dá muito, muito jeito. Portanto, acho que não existe melhor elogio do que eu te dizer que determinado produto vai ser o meu produto principal de utilização. E neste momento, eu diria-te que não existe melhor teclado que este. Se tu achas que existe algo melhor, deixa-me lá em baixo na caixa de comentários. E este produto, tu já sabes que ele já está disponível em Fnac.pt ou numa loja Fnac perto de ti. Se o vídeo te ajudou, deixa o teu like, subscreve para mais conteúdo destes e nós vemos num próximo vídeo.